Chico Livre, então a confraria dos sommeliers reuniu 30 vinhos brancos de castas diferentes E quem foi que ganhou? Conta aqui pra gente Bom, na minha opinião, esse é um dos, a gente ficou pra escolher 3 amostras e eu escolhi essa amostra Astrolabe, Landerloé Isso, da importadora Vitz Vinifera Vitz Vinifera, do Rio de Janeiro José Augusto Saraiva, ótimo importador É um vinho que no nariz achei muito interessante porque era bem ácido e vívido pelo nariz, eu já sentia isso E um tuoso, né? Um tuoso, o pecor um pouco já amarelado, né? O uso de madeira ou não É, você vê que ele é evoluído também, né? Ele é o que? 2004 2004, bárbara, é isso que eu gostei Na boca, ao contrário de no nariz, onde tinha muita vivacidade e que era um vinho pungente Eu achei que na boca ele era bem macio e evoluído, né? Maravilha! Você indica pra que esse prato pra um cliente? Olha, pra um prato mais encorpado Até pro inverno, a gente citou o lombo, um lombo com algum molho, alguma coisa decidida Mais densa, mais estruturada ele encara, né? Isso mesmo, ou até um lombo com um prato de queijo, alguma coisa de queijo à parte Maravilha! Obrigado, Chico Livre! Maravilha! 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 Obrigado.